Mas o treino físico é essencial. Às vezes você acha que uma luta de 3 minutos ali é pouco tempo, mas fica 3 minutos lá no chupa aí, parece que o tempo não acaba, né? Você grita 10 segundos pro cara e os caras tiram uns 3, 4, 5 chupa em 10 segundos. É, o tempo é relativo. É, o tempo é relativo, você não luta. Quando você luta, a hora não passa. Porque é muito intenso a intensidade. E se a preparação estiver no dia... Tem muita luta por jogar um, dois rounds e o terceiro joga bem acabado. Perde a luta, às vezes, porque o cara tem tentamento, mas perde a luta pela preparação, porque não foi bem feito. A gente não tem cedo, mas não tem cedo. E Elias, me conta aí, o pessoal, às vezes, tem uns que tem dificuldade, outros não, né? Como é que funciona?